Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Qual é Melhor, então eu vou deixando seu like pra fortalecer e compartilho com seus amigos, beleza galera? Mano, é o seguinte mano, com a participação do Wantage aí, né mano, dá um salve aí Wantage. Salve! Galera, é o seguinte, pediram pra trazer Palio vs Gol G5, fechou mano? Então estamos aí com o Gol G5, né mano, link desse Gol tá na descrição. E o Palio convertindo as antigas, que também tá pra download, beleza mano? Galera, é o seguinte, vai deixando seu like aí e deixa nos comentários qual dos dois você acha que vai vencer, e qual dos dois carros você compraria, beleza? O Gol G5 ou o Palio 9-7, demorou mano? Vambora então Wantage, ó galera, os dois são na versão original, só muda que tá rebaixado, né, com os rodão, mas ambos estão original por enquanto, depois a gente vai fazer a subida e a descida, vai turbinar, e depois ver qual que vai sair melhor depois, beleza mano? Aquele pique, ó. Eita priu, logo o bagulho ia acelerar, velho. Nossa senhora, logo deu uma batida ali, velho. Deixa eu só dar uma verificada aqui, mano, cadê? Deixa eu ver se eu não tô com Power Boost, né? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Eu tô com Torque, ativa e desativa aí, viu que eu tava com Torque, deve ter ficado nos dois, entendeu? Ah, pronto. Beleza? Agora sim, ó, agora o bagulho não tá mais fritando igual louco, tiozão. Ó, galera, até que esse palho aqui, eu não sou muito fã de palho não, mas esse aqui tá bonitinho, velho, rebaixadinho assim, ó, toda horinha. É, fica maneiro. Fica da horinha, ó. Naquele pique não muda nada, tiozão, vai vendo, ó. Ó o goletão G5 vindo daquele pique, velho. Chama, filho, vem que tem. Ele pique não muda nada, mano. Os dois turbinos, ela vai ser louca, hein, mano. As puxadentes aí dá, mano. Certeza, velho. E esse aqui, galera, ele tem até um somzinho, ó. Somzão, na verdade, né, mano. O motorzão dele é motor... Eita, pio! Perdi o capo. Perdi o capo, mas daqui é motorzão turbo, galera. Só que tá sem o turbo por enquanto, ó. Tem a turbina ali, mas não tá ligado. Eita, eita, eita. Nossa senhora. Eita. Estraçalhou tudo no meu carro, ladrão. Deixa eu só mexer aqui, galera, na configuração. Por causa que o goletão G5 tá sumindo de longe, né. Então vamos aumentar a distância aqui no máximo. Pra vocês poderem... Aí, vambora. Tá vendo aí agora? Tô vendo. É lógico que se distanciar muito não vai dar pra ver, né. Mas já fortalece isso aqui. Vamos tirar os carros pra não atrapalhar a gente, né, mano. Né, mano. Já era. Ó, os carros tão de Deus. Tá puxando aquele jeito, hein, ó. Não. Você é louco, tiozão. Freia aí, freia aí. Vai tirar, hein, mano. Aí, ladrão. Ó, já conta aí, hein, meu irmão. Já deixa aí, galera. Qual vai ganhar, hein. Deixa eu liberar aqui o... O velocímetro pro pessoal ver, né, mano. Vai. Vamos nessa, hein. Um, dois, três. Ó o paliozinho saiu na frente, ladrão. É louco. Fritou demais o gol, pô. Empolgou. O palio também fritou, mas ele saiu na frente, mano. Creio eu, porque eu acho que eu tô com essas rodas do Benes, né, mano. Talvez pode ser isso. Por isso que o meu não ficou fritando sem parar. Ele fritou, mas pegou a aderência. Ó, tô 230 com o palio aqui, hein, mano. 250. Ô, louco. Olha aí, galera. Ô, louco, bicho. Tô 260 aqui, ó. 280. 280? Ah, não, peraí. Vou ter que deixar meu... Vou tirar essas rodas aqui, então. Pode ser o... Ó, tirei as rodas, hein, galera. Tô com a roda originalzão dele aqui, ó. Do palio. Vamos ver, ó. 290. Rapaz, tá andando muito, velho. Motorzão original, os dois goletão. Ó, 300, tio. Também, 300. Maluco. Eita, segura. Caramba, galera. 1x0 pro gol, hein, velho. Olha isso, velho. Segura, trem. Opa. Eita, preula. Olha, 1x0 pro gol, hein, mano. Ó, passamos de 300 por hora com as criancinhas, hein, velho. Vamos ver na descrição. Original. Ó, esse daqui é o palio EDX, hein, mano. Deixa eu mostrar o interior pra galera. Olha aí, galera. O interiorzinho dele bacana, ó. Vai vendo. Vai, vou contar, hein. 1, 2, 3. Ó, o palio tá na frente, ladrão. Ó, o palio sempre tá na frente, cara. Só que depois do Gol G5 ele desenvolve, hein. Vamos ver se é acima dos 200 que o Gol G5 vai desenvolver, mano. Vamos ver. Pô, imagina a tuba esses dois aí, hein. Nossa, vai ser da hora, hein. Ó, 200 então, hein. Vamos ver se o Gol G5 vai começar a desenvolver. Ainda não. Será que é 250 que o Gol G5 começa a passar o palio, velho? Acho que sim, hein. Rapaz, será? Ainda não. Ainda tá pra trás, hein. Ih, rapaz. É, acho que não vai dar agora pro Gol não, hein. Será, mano? Vamos pegar desse dono ali, hein. 270 no bagulho aí. Ó o Gol aproximando na parada, meu irmão. Tá maluco, tiozão. Ó, 307 aqui, velho. 320. Ai, caramba. 340. 350. Rapaz, que briga fodida, galera. Segura a frente. Eita. Você é louco, galera. Olha o... O palio, velho, ele ganhou na descida. Olha os dois carros ficam amassados. O palio ganhando na descida, velho. Então tá 1x1, hein. Empatadão. Agora vamos na versão turbo, hein, irmão. Vamos terminar o bagulho aqui. Olha, é turbinadão, hein, galera. Olha a turbina enchendo, ó. Olha lá, malandro. O bagulho é daquele pique, hein. O paliozinho rebaixou um pouquinho mais pra pegar mais a aerodinâmica na parada. Turbinou aí, mano? Turbinei. Então já conta aí, ladrão. Vamos na versão. 1, 2, 3. Olha, olha. Pareado. Olha o palio só na frente, ladrão, na turbina. Ih, rapaz. Será que eu vou ganhar, ladrão? Ixi. E o pessoal falando pra eu parar de falar de ladrão, mano. Mas não tem como não, ladrão. É, ladrão. É foda. Ladrão é ladrão. Toma 278 e subindo, hein, mano. 290. Cadê o goleto? Olha o goleto ali, ó. 300. E o goleto tá chegando, hein. Chegando. Olha o goleto tá passando aqui, mano. Você é louco, tio. 320 e o goleto passa, meu irmão. Tá maluco, velho. Como isso? Olha. 340. 350. Nossa, a gente já deu 350 aqui na subida. Imagina a descida, velho. Segura, Frei. Ai, segura, Frei de mão puxada aqui. Ai. Um assim, olha. Que pancada fodida, mano. Você é louco, rapaz. Aí, galera. 2x1 pro goleta, beleza? Mano, nas duas subidas ele venceu. E eu venci na descida. Vamos ver agora qual que vai vencer na descida aqui, beleza? Já vai deixando nos comentários aí, mano. Qual que você acha que vai vencer o finalzinho dessa prova aqui, mano? Opa, não tem Frei. Vamos contar, hein. 1, 2, 3. Olha o Paliozinho fritando. Turbina já tá espirrando. O Palio já sai na frente. Liderando a parada naquele pique. É. Vai segurando, tiozão. Tá tentando alcançar, hein. Xiii, rapaz. Será que na descida o goleta perde pro Palio, velho? O Palio, o gol, parece que tem mais força na subida, mas na descida ele não desempenha muito, pô. Tem. Tá foda, hein. Olha isso, galera. Você é louco, truta. Eita, bateu ainda. Eu vi, hein. Olha lá. Se fudeu. Eu vi, hein, galera. 2x0 pro Palio. Quer dizer, 2x2 pro Palio e pro gol. Tá empatado, hein, mano. É, aparentemente na subida o gol leva, né, mano? Parece que o gol tem mais força na subida. Mas na descida, velho, o gol não tem tanto final e o Palio tem final. Então o Palio vai desenvolvendo, tá ligado? Então é isso aí, ó. 2x2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou no goleta, né? O Antet vai aqui no Palio. Negativa, velho. Pra gente poder fazer o desempate, né, mano? Deixa eu vir aqui certinho. Aí, ladrão. Aí, mano. Tá da reparada aqui, ó? E o cara ficou... Deu PT total. Olha o brabo aí. Repara o bagulho aí, fio. Aí, igual eu vou no goletão, hein, mano? Já começa contando aí, tiozão. Vamos nessa aqui, tá? Um, dois, três. O goletão tá naquele pique, o Palio sai um pouquinho na frente. Já desenvolveu. Olha o orbital do bagulho aqui, tiozão. Olha aí. Você é louco, meu irmão. Já tá alcançando, né? Tá alcançando, hein, meu irmão? Olha, 250 não é passar como, velho? Buzinando. Sai daí, tiozão. Abre espaço pra nós aí, fião. Olha aí, galera. O bagulho... Na subida o gol anda muito, velho. Mas é muito mesmo, mano. Esse aqui... Ele pega uma aceleração fodida. E o Palio não aguenta na subida. Parece que o Palio não tem tanta força assim, mano. Mas nada desse do goleto em brasa de um jeito, velho. Você tá louco. Olha. Olha, eu acho que se a pista fosse um pouquinho maior, mano. Aê! 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 Tá frio, ela bati. Nossa senhora, estraçou tudo, velho. Olha aí, galera. Morreu o carro. Não quer nem andar mais, olha aí. Caralho. Sério mesmo? Agora engatou a marcha, olha. Você é louco, galera. É, galera. Na subida o gol leva, né, mano? Na descida... Vamos ver aqui. Pra vocês verem como que é, mano. O Palio na descida ele desaparece, viu? Na moral. É que eu bati ali, mas... O gol na subida já vence, mano. Na subida... Esse Palio não aguenta. Esse Paliozinho Fire aí não aguenta não, vai. Um. É. Dois. Três. Ó, o Palio já desenvolve na frente, mano. Olha aquilo ali, velho. Você tá maluco, velho. Tô menino já, mano. Tem alguma coisa diferente aqui. Não é possível não, mano. Olha isso, galera. O Palio já tá lá na frente, mano. Ó, o Goleta chegando, ladrão. Ó, o Goleta chegando, ladrão. Vai segurando. O Goleta chegando aqui, ó. É que quando o Goleta passa, tu vê que ele fica longeão do Palio, mano. Fica, mano. Ó, o Goleta tentando alcançar, mano. 297, mano. Olha aqui a briga, galera. A briga, tiozão. A briga. É a briga. O Palio não quer deixar o gol passar, não, tiozão. Olha isso, cara. Eita. Três e sessenta. E o Palio ganha, velho. Você é louco, mano. Ficou uma briga fodida aqui. Eita, Priolo. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. É isso aí. Canal do Antônio está na descrição. Valeu, Fortaleza. E é nóis, beleza? Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.